Música Grande sucesso da Semi Novos localiza a Festival de Uno e agora com condições ainda melhores né Marcio? Isso, Uno 2013, quatro portas completas a partir de R$ 25,990. Esse preço está no vidro, mas nós já conversamos antes da gravação e tem um bônus especial para quem disser que viu no programa. Isso, quem vier do programa eu tiro mais R$ 500, faço R$ 25,490. E você ainda pode financiar com ou sem entrada, a entrada até R$ 10 mil você pode parcelar no seu cartão de crédito e tem oferta especial também no Gol. Isso, Gol G5 2013 completo a partir de R$ 25,990. Pátio diversificado, são carros de todas as marcas e modelos com condições especiais para você. Semi Novos localiza duas lojas em Campinas, aqui você tem a garantia de procedência. Loja 1 aqui na Barão de Tapura. O número 2309, agora pela central de atendimento 0800 200 2000. Aliás, você já pode ligar e agilizar o seu cadastro por telefone. E acesse seminovoslocaliza.com.br. É hora de escolher o seu carro. Vem pra cá. Da dica, veículos.com.br. Pensou no seu carro, pensou na dica. E olha que lindo que está esse Celta sem entrada. Gente, zero de entrada, não é mesmo, Marlon? Isso aí, não vai dar nada de entrada. Celta LS 4 Portas 2012. 48 parcelas de R$ 689 sem entrada. E você que prefere um carro mais luxuoso. Olha que lindo que está esse Corolla. Corolla XEI 2.0 2011 completo com comandos no volante. Apenas R$ 51.990. Saindo do Corolla, agora apresentão para o final de ano. Olha que lindo que está esse Palio. Carro Economia, Palio Economy Flex 4 Portas 2010. Apenas R$ 19.990. Qual que é o telefone? 3-2-2-7-0-8-0-9. Da dica, veículos. Vem. Você comerciante ou empresário quer aumentar as suas vendas agora no final do ano? Anuncie aqui no TV Wab Shop. Entre em contato com a nossa equipe. Ligue 19-3722-6044 ou acesse tvwebshop.com.br. TV Wab Shop, o seu canal de negócios. Cara de zero, precinho de seminovos, seminovos é aqui na Seminovos Localiza, Felipe. Exatamente, consumidor inteligente, não tem vergonha de pesquisar. E quem pesquisa, compra na localiza. Dá uma olhada. Uno Vivace 2013, o carro é completo, o ar-condicionado, direção vira e trava, não é pegadinha, não é uma placa só. Eu tenho 150 unidades. Traz-se usado, nós viabilizamos a placa do seu usado, financiamento total em até 60 meses. Pega o carro no mesmo dia, completo. R$ 25.591 no 2013, completo. Prefere Celta, Celta 2013, pronta e entrega também, R$ 20.590, esse é o seguro mais barato da categoria. Celta 2013, R$ 20.590. Prefere Gol, Gol G5 2013, também completo. O ar-condicionado, direção vira e trava, R$ 25.990, pronta e entrega. Eu tenho 300 unidades desse Gol. Pega o carro no mesmo dia. Então, linha de utilitários, linha de automáticos, vamos para o Logan. Tem criança pequena, precisa de porta-mala. Logan 2013, R$ 25.990, pronta e entrega. Quem pesquisa, compra na Localiza, linha de utilitários, automáticos, vem para cá. Ao lado é o Lago Taquarau. Massa, fundi, pizza, feijoada. Geralmente no inverno, essas delícias estão mais presentes nas nossas mesas. E com isso, consequentemente, nós ganhamos os famosos 2 ou 3 quilinhos a mais na balança. Mas, logo o verão está aí e, claro, todo mundo quer estar em forma. Por isso, hoje, a TV Web Shopping vai bater um papo com a nutricionista Luciana Carillo. Olá, Luciana, tudo bom? Tudo bem. Bom, eu quero saber se é possível perder rápido esses quilinhos a mais e sem tanto sacrifício. Sim, é possível, né? Desde que uma dieta balanceada, incluindo os alimentos que auxiliam nessa parte de detoxicação do fígado, auxilia na digestão. Como abacaxi, chá verde, aspargos na salada, couve, os alimentos que auxiliam mesmo nesse processo. Certo. Vamos falar sobre o café da manhã. Qual seria o café da manhã balanceado? E vale a pena, de repente, substituir, por exemplo, o pãozinho francês por duas ou três fatias de pão integral? Sim. É possível, né? Desde que o resto do dia também seja uma dieta balanceada, rica em fibras, sucos naturais de preferência, leites de preferência integrais, iogurtes, né? Esse tipo de alimento. Agora, o almoço. Um almoço balanceado, como deveria ser? Seria com arroz integral, né? De preferência. Feijão, salada, couve, alimentos que vão auxiliar no fígado, como berinjela, temperar a salada com limão, né? Esse tipo de alimento. Agora, líquido durante as refeições. Isso engorda? Então, depende do líquido, né? Assim, se for um suco natural sem açúcar, um pouquinho, não tem problema, né? O que vai auxiliar até engordar é a caloria que vai estar junto desse líquido, como refrigerante, né? Um suco muito adoçado e também o refrigerante, por ter gás, ele dá uma dilatada e a pessoa acaba comendo mais e daí engorda pelo volume alimentar, não pelo líquido em si. Entre o almoço e o jantar, o ideal seria fazer um lanchinho? Sim, é um lanchinho, né? De preferência leve, né? Não ficar muito tempo sem comer mesmo, comer a cada três horas. E, assim, preferir o alimento com uma qualidade melhor, como uma fruta, né? Um pãozinho integral, com, de preferência, né? Passar alguma coisa mais leve, né? E, assim, introduzir que nem iogurte com granola ou linhaça batida, algum alimento mais natural que tenha fibras. Certo. Eu já ouvi falar que à noite nós devemos cortar os carboidratos, que o jantar engorda. Isso é verdade ou é um mito? É, não. Assim, o carboidrato é a primeira fonte de açúcar que a gente tem, principalmente para o cérebro, né? Para estar funcionando normalmente. Então, assim, comer o carboidrato, né? Mas de uma fonte melhor, assim, que a digestão seja até melhor, mais lenta, né? Como um arroz, o arroz integral, né? Assim, diminuir massa, molho junto. Então, assim, comer no arroz e feijão, né? Com fibra junto com a salada, não tem problema. E, assim, é só comer, mastigar bem e não tem problema, não. E quanto a essas dietas malucas? De repente, comer uma única fruta durante o dia todo. E aí, isso resolve? Não, né? Não resolve porque o organismo vai estar carente de outros, assim, outros alimentos, outros nutrientes, né? Proteína, tudo que auxilia até a saciedade e que vai, né? Manter o equilíbrio do organismo e que não vai ajudar em nada. Porque vai faltar, né? Em vez de estar equilibrando e fornecendo ao organismo tudo o que ele precisa para a gente manter saudável também. Tá certo, Luciana. Muito obrigada, viu? Pela sua participação. E agora, é só você seguir essas dicas. Você já sabe que é possível, sim, perder esses dois ou três quilinhos a mais. Mas o mais importante é você estar bem com o seu corpo e, principalmente, com a sua saúde. Por isso, nada de dietas malucas, hein, gente? E agora, é só você estar bem com o seu corpo e, principalmente, com a sua saúde. Moda bela aqui no Taquarau, em Campinas, as principais tendências em tecidos finos nacionais importados. Por exemplo, musseline toque de seda, um tecido excelente com caimento impecável, bem fresquinho, ideal agora para o verão. Diversos padrões de estampas no preto e branco que continuam em alta, só R$ 29,90 ao metro. E o pagamento, claro que é facilitado. Venha conhecer a loja aqui na Paula Bueno 550, no Taquarau, em Campinas. Moda bela, tecidos finos. Tudo evoluiu, inclusive o conceito dos móveis. Aqui na Evolucamp, eles trabalham com a sua criatividade. São móveis modulares, onde você mesmo pode criar vários ambientes. É mesmo, Sueli? Isso mesmo. Com a sua criatividade, usando toda a sua ideia, você consegue compor salas, homes, dormitórios também, lindos, lindos. Uma sala de TV, uma sala de jantar ou até mesmo personalizar o ambiente da sua empresa, Sueli. Isso mesmo. Agora, além dos cubos, que é o nosso carro-chefe, nós também temos uma linha corporativa. Fora a linha corporativa também, você encontra estofados, puffs, tudo para deixar o ambiente da sua sala muito mais bonito. E eu quero promoção. Isso mesmo. Para esse momento, nós temos na promoção um cubo de R$ 40,24, de R$ 62,00 por R$ 49,90. E também temos um nicho de R$ 1,20, de R$ 120,00 por R$ 99,90. Está lindo, lindo isso para você deixar o quarto do seu filho, da sua filha, muito mais bonito. Na Evolucamp, um cubo não é apenas um cubo, mas infinitas possibilidades. Vem para a Evolucamp. Depois do sucesso da primeira fase, apresentamos o condomínio Alta Vista Reserva. São apartamentos de dois e três dormitórios com varanda, confortáveis, modernos para você e sua família. Condomínio Clube, baixas taxas de condomínio, segurança 24 horas, jardins e praças com projeto paisagístico planejado, localização privilegiada. Tudo isso com uma excelente infraestrutura de comércio, serviço e lazer. As obras já estão aceleradas. Venha logo, aproveite, use o seu décimo terceiro e compre o seu apartamento novo. Aqui você pode contar com a facilidade de financiamento caixa. As menores taxas do mercado. Visite o plantão de vendas, Avenida Invernada 314, em Valinhos. Informações no 19 3849 1480. Condomínio Alta Vista Reserva. Oportunidade para você morar ou investir. E aí, minha gente? Como sempre, a ótica Ipanema é um show. Acabamos de inaugurar mais uma unidade maravilhosa aqui na rua Doutor Quirino, esquina com a General Osório, para facilitar a sua vida. Quer resolver suas questões de óculos? Não pense duas vezes. Não perca tempo por aí. Soluções e vantagens das óticas Ipanema têm, minha gente? E você sabe que por tudo que as óticas Ipanema lhe oferecem, você não paga mais caro? É isso mesmo. Você sabe que as óticas Ipanema há muitos anos desenvolveu as marcas próprias. Ao procurar a unidade das óticas Ipanema, dê preferência aos produtos das marcas próprias. Armações, óculos de sol e lentes. É o melhor custo-benefício na categoria. Você vai se surpreender. E lançamento todo mês. A Cássia vai falar daqui a pouco. Agora, compromisso com o preço justo o ano inteiro. Só as óticas Ipanema têm. Vou repetir o endereço aqui com a Doutor Quirino, esquina com a General Osorio, surpreenda-se com as óticas Ipanema. Cássia, é com você, minha querida. Vamos lá. E é isso mesmo. Mais uma loja linda com aquele atendimento especial que você, cliente Ipanema, merece. E você sabe, aqui você tem um ótimo custo-benefício nas linhas exclusivas. Tem, por exemplo, lindas armações da linha Ipanema a partir de R$ 49,90. Tem armações e solares masculinos e femininos, todos a partir de R$ 49,90. Linha Eco, que é uma linha jovem, unissex. E olha que bacana, armação 180 graus por apenas R$ 89,00. Linha Face, que é uma linha feminina, com detalhes nas armações, a partir de R$ 180,00. Tem também Xeon, solares lindos, com excelentes preços. S Ferreira, a partir de R$ 180,00. Tem Ray-Ban também. Claro que aqui você encontra as principais marcas. Ray-Ban, solares lindos, a partir de R$ 299,00. Ana Rickman, armações e solares, também a partir de R$ 299,00. Lembrando que você pode parcelar tudo em até 10 vezes. É isso, Silvio? É isso mesmo. E a gente não perca tempo para ir. Vantagens e soluções são nós, as óticas Ipanema. Telefone cá, Célio. 21-046.000. Vem você também. Vem, óticas Ipanema. Em nome de toda a equipe do programa, eu quero agradecer a você que esteve com a gente durante todo o ano de 2013. Aproveitou as ofertas e promoções apresentadas pelos nossos clientes e reforçaram o nosso compromisso de, em 2014, continuar levando até você as melhores oportunidades. Então fique ligado no TV Web Shop, todos os sábados, a partir das 9 e meia da manhã, aqui na Band, TV Web Shop, o seu canal de negócios. Promoção de fim de ano aqui na Móveis Trevisan. Presta atenção porque eles estão com uma condição de pagamento realmente imperdível. Conta pra gente, Tom. Tudo em até 12 vezes fixas, com entrada para até 90 dias, Cássia. Olha que estofado lindo aí pra sua casa. 13 e 2 lugares. Almofadas soltas da Centro do Encosto, várias opções de tamanhos, várias opções de revestimentos e cores. Do jeito que o cliente quiser, Cássia. Tudo isso pra apenas 12 parcelinhas de R$332. Olha que coisa boa. Aqui na Trevisan você compra direto do fabricante. Então os preços são excelentes. Sala de jantar linda também, hein, Tom? Sala de jantar completa. Mesa, cadeiras e armário. O cliente pode escolher cor de acabamento de madeira, revestimento de cadeira, puxadores de armário. Pra família agora pro fim do ano, Cássia, não tem opção melhor. E olha que linda, a cadeira com revestimento em ratã e estofada com preço especial, né, Tom? Tudo isso pra apenas 12 parcelinhas de R$599. Agora tem uma oferta especial também neste estofado retrato reclinável. Estofado retrato reclinável, várias opções de tamanhos, cores, revestimento. Tudo isso pra apenas 12 parcelinhas de R$467. Então venha conhecer a Móveis Trevisan. Hoje nós estamos gravando aqui na loja do Shopping Dom Pedro, na Entrada das Pedras. Mas a promoção também é válida pra loja da Moraes Salles, né, Tom? E também em Piracicaba, na Carlos Botelho. Telefone dessa loja, 3209-1093. Móveis Trevisan, oportunidade pra você ter beleza e qualidade aí na sua casa. O Tom espera por você. Vem pra cá. Vem. A equipe da Vila Rústica Construção e Lazer está preparada para criar e montar aí na sua casa ou apartamento aquele espaço agradável e aconchegante pra você reunir a família e os amigos. Por exemplo, aqui você encontra churrasqueiras de vários estilos. Tem também o forno de pizza, o fogão a lenha, lareiras a lenha, elétrica, tudo para decorar as áreas internas e também externas. Pisos rústicos diferenciados, também lindos móveis rústicos e toda a linha de acessórios. Panelas, bandejas, espetos, chopeiras e copos e utensílios para aperitivo. Agora, final do ano, época gostosa de confraternização. Então entre em contato com eles. Eles vão executar um projeto bem bacana aí pra sua casa, viu? Eles atendem toda a região. Ligue agora, 19-3256-1399. Ou venha conhecer a loja logo na entrada de Campinas, na rua Luiz Otávio, 427. E acesse o site, vilarústicanete.com.br. Deliciosas receitas pra você. Você comerciante ou empresário quer aumentar as suas vendas agora no final do ano? Anuncie aqui no TV Web Shop. Entre em contato com a nossa equipe. Ligue 19-3722-6044. Ou acesse tvwebshop.com.br. TV Web Shop, o seu canal de negócios. Depois do sucesso da primeira fase, apresentamos o condomínio Alta Vista Reserva. São apartamentos de dois e três dormitórios com varanda. Confortáveis, modernos para você e sua família. Condomínio Clube. Baixas taxas de condomínio. Segurança 24 horas. Jardins e praças com projeto paisagístico planejado. Localização privilegiada. Tudo isso com uma excelente infraestrutura de comércio, serviço e lazer. As obras já estão aceleradas. Venha logo. Aproveite. Use o seu décimo terceiro e compre o seu apartamento novo. Aqui você pode contar com a facilidade de financiamento caixa. As menores taxas do mercado. Visite o plantão de vendas. Avenida Invernada 314 em Valinhos. Informações no 19 3849 1480. Condomínio Alta Vista Reserva. Oportunidade para você morar ou investir. Natal chegando e claro que você quer aquele presente especial para a família, para os amigos. E aqui no Central Shopping Campinas você vai encontrar. São mais de 100 lojas, 3 pisos e com muita variedade para você. Tem games, informática, bijuterias, moda, eletrônicos e muito mais. Praças de alimentação, restaurantes, cafés, docerias. Então venha para o Central Shopping Campinas. O shopping do coração da cidade. Em nome de toda a equipe do programa eu quero agradecer a você que esteve com a gente durante todo o ano de 2013. Aproveitou as ofertas e promoções apresentadas pelos nossos clientes. E reforçar o nosso compromisso de em 2014 continuar levando até você as melhores oportunidades. Então fique ligado no TV Web Shopping. Todos os sábados a partir das 9 e meia da manhã. Aqui na Band TV Web Shopping. O seu canal de negócios. Evolucamp, evoluindo com as suas ideias. Qual é o conceito da Evolucamp? São móveis modulares onde você consegue criar infinitas possibilidades para decorar o seu ambiente. Criar o seu ambiente. Um exemplo disso foi um vídeo que eles fizeram utilizando 33 peças, criando 6 ambientes. Lembrando que você consegue criar até outros ambientes com essas peças. Não é mesmo, Sueli? Isso mesmo. Com essas 33 peças que nós utilizamos, nós conseguimos criar um closet, uma recepção. Uma sala de TV também bacanérrima. Uma biblioteca. Um escritório até para duas pessoas também. E uma oficina faça você mesmo. Você que tem várias atividades, tem que fazer uma oficina em casa, você consegue também. Me fala uma coisa, quais são as 33 peças desses cubos? Bem, nós utilizamos 26 cubos vazados, 2 de porta, 2 de gaveta e 3 tampos. E agora, para você levar e montar o seu ambiente agora, qual é a promoção? Bem, a promoção é bem legal. Nós vamos utilizar essas 33 peças de R$ 3.500,00, nós vamos fazer por R$ 2.900,00, em 6 parcelas de R$ 483,00. Gente, é para você levar agora Evolucamp, onde criatividade e bom gosto andam lado a lado. Vem conhecer Evolucamp. Olha que linda cortina que você encontra aqui na Moda Bela. Voar o trabalhado, mais o forro, a medida 2x1,80, 3 parcelinhas de R$ 59,90. Na parte de decoração, peças lindas também, viu? Tem porta-retrato, tem vasos, as africanas e, claro, peças diferenciadas. Por exemplo, o candelabro para 5 velas, 3 parcelinhas de R$ 59,90. Lindos tapetes também, para a sala, para o quarto, linha completa de cama, mesa e banho. Paula Bueno, 550, no Taquarau, em Campinas. E claro que o pagamento é facilitado. Massa, fundi, pizza, feijoada. Geralmente, no inverno, essas delícias estão mais presentes nas nossas mesas. E com isso, consequentemente, nós ganhamos os famosos 2 ou 3 quilinhos a mais na balança. Mas, logo o verão está aí e, claro, todo mundo quer estar em forma. Por isso, hoje, a TV Web Shopping vai bater um papo com a nutricionista Luciana Carrillo. Olá, Luciana, tudo bom? Tudo bem. Bom, eu quero saber se é possível perder rápido esses quilinhos a mais e sem tanto sacrifício. Sim, é possível, né? Assim, desde que uma dieta balanceada, né? Incluindo os alimentos que auxiliam, assim, nessa parte de detoxicação do fígado, auxilia na digestão, né? Como, assim, abacaxi, né? O chá verde, aspargos, né? Na salada, couve, né? Os alimentos que auxiliam mesmo nesse processo. Certo. Vamos falar sobre o café da manhã. Qual seria o café da manhã balanceado? E vale a pena, de repente, substituir, por exemplo, o pãozinho francês por duas ou três fatias de pão integral? Sim. É possível, né? Desde que, assim, o resto do dia também seja uma dieta balanceada, rica em fibras, né? Assim, sucos naturais, né? De preferência, leites de preferência integrais, iogurtes, né? Esse tipo de alimento. Agora, o almoço. Um almoço balanceado. Como deveria ser? Seria com arroz integral, né? De preferência. Feijão, salada, couve, alimentos que vão auxiliar no fígado, como berinjela, temperar a salada com limão, né? Esse tipo de alimento. Agora, líquido durante as refeições. Isso engorda? Então, depende do líquido, né? Assim, se for um suco natural sem açúcar, um pouquinho, não tem problema, né? O que vai auxiliar até a engordar é a caloria que vai estar junto desse líquido, como refrigerante, né? Um suco muito adoçado e também um refrigerante, por ter gás, ele dá uma dilatada e a pessoa acaba comendo mais. E daí engorda pelo volume alimentar, não pelo líquido em si. Entre o almoço e o jantar, o ideal seria fazer um lanchinho? Sim, é um lanchinho, né? De preferência leve, né? Não ficar muito tempo sem comer mesmo, comer a cada três horas. E, assim, preferir o alimento com uma qualidade melhor, como uma fruta, né? Um pãozinho integral, com, de preferência, né? Passar alguma coisa mais leve, né? E, assim, introduzir que nem iogurte com granola ou linhaça batida, algum alimento mais natural que tenha fibras. Certo. Eu já ouvi falar que à noite nós devemos cortar os carboidratos, que o jantar engorda. Isso é verdade ou é um mito? É, não. Então, assim, o carboidrato é a primeira fonte de açúcar que a gente tem, principalmente para o cérebro, né? Para estar funcionando normalmente. Então, assim, comer o carboidrato, né? Mas de uma fonte, assim, melhor, assim, que a digestão seja até melhor, mais lenta, né? Como um arroz, arroz integral, né? Assim, diminuir massa, molho junto. Então, assim, comer no arroz e feijão, né? Com fibra junto com a salada, não tem problema. E, assim, é só comer, mastigar bem e não tem problema, não. E quanto a essas dietas malucas? De repente, comer uma única fruta durante o dia todo? E aí, isso resolve? Não, né? Não resolve porque o organismo vai estar carente de outros, assim, outros alimentos, outros nutrientes, né? Proteína, tudo que auxilia até a saciedade e que vai manter o equilíbrio do organismo e que não vai ajudar em nada. Porque vai faltar, né? Em vez de estar equilibrando e fornecendo ao organismo tudo o que ele precisa para a gente manter saudável também. Tá certo, Luciana. Muito obrigada, viu? Pela sua participação. E agora é só você seguir essas dicas. Você já sabe que é possível, sim, perder esses dois ou três quilinhos a mais. Mas o mais importante é você estar bem com o seu corpo e, principalmente, com a sua saúde. Por isso, nada de dietas malucas, hein, gente? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto